E essa música, eu fiz a primeira estrofe dela e guardei, e eu tava revisitando o caderno, assim, lendo algumas coisas, acho que uns dois anos depois, assim, eu já nem pensava em terminar ela, mas eu lembrava dela, eu lembrava que eu tinha começado, eu gostava dela já, mas aí quando eu vi aquela estrofe, eu continuei e terminei ela muito tempo depois, assim, algo bem comum no meu processo de composição. E a primeira estrofe, né, quando eu comecei a escrever essa música, ela fala sobre um período daqui que acontece todo ano em Brasília, que é a seca, ela fala justamente sobre o final da seca. A gente tava, eu acho que uns quatro meses sem chuva, e quando chegou a chuva, ela veio sim. Um pouco atrasada, mas chega a tempestade, é de se recolher, mas vai levar o caos, vai lavar o meu corpo, vai matar minha sede, vai regar a moreira que com amor eu já plantei, e quando o sol chegar, o mundo abre mais verde, É como se a natureza inteira agradecesse. Isso começou a mexer comigo, eu comecei a escrever a música nesse momento, falando sobre o efeito que tava tendo isso em mim, na natureza, né, assim, porque logo depois que teve esse temporal também abriu o sol. Então o sol veio iluminando e a árvore, e as árvores refletiam um verde muito forte. E a música fala sobre isso, né, sobre essa vida que a natureza reflete sobre esses movimentos, né, da seca, da chuva, de como uma coisa realça a outra, né, como esses movimentos contrários, um acaba trazendo a beleza do outro. A outra parte, que eu fiz tempos depois, ela fala um pouco sobre o meu processo de composição, como era. Eu vejo quase todo dia por volta das três da tarde. Nesse sol que arde o mundo abre mais verde, sinta a natureza então a receber-te. Então ela reflete um pouco do primeiro momento da composição também. Vou descrevendo elementos da natureza também e linkando isso com o meu processo dentro dessa música mesmo.